Como é que eu vou saber onde é que a tua mãe tá aberto? Mas eu não acredito que ela fez uma coisa dessas. Dessa vez a dona Penélope enlouqueceu. Biazinha, agora não dá. Biazinha, agora não dá. Você não tá vendo que não dá? Não dá. Tá dando, entendeu? Dona Penélope. Oi, filha. Pirou, né, moizinha? Você pirou, né? Pular da janela de um spa passeio sem pagar? Você enlouqueceu de vez, minha mãe? Você enlouqueceu. Olha, você vai voltar para Belzonte já. Prará, 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 muito bem. A decisão foi... Não, a decisão não escolha foi sua, não deu pra decorar direito. Foi também tudo em cima da hora, Rubinho. Agora é tarde. Já te chamaram com o ensaio. Tu vai me dar vexame, pelo amor de Deus. Que isso? Rubinho! Rubinho, essa é a minha chance e eu não vou desperdiçá-la de jeito nenhum. Leonora Lamar. Vamos nessa, senhora. Tá todo mundo esperando. Ah... Tosse por mim. Desta vez, Eleonora Lamar para o mundo. Por aqui, senhora. Dinalda? Oh, Dinalda, olha a capainha. Deus, onde se enfia essa empregada? Sim? Dona Rebeca Rocha. Pois não. A senhora assine aqui, por favor. Essa é uma ordem de despejo. A senhora tem 24 horas para desocupar esse imóvel. Despejo? Jesus, que sacrilégio. Eu não entendo. Ela fez isso de propósito. Essa bandida quer me destruir. A Tordora vai morrer do coração. Bem feito. Ah, Fifi, é doidona mesmo. Que vermelho. Que loucura, minha filha. Gostou, pavô? Que que sua mãe vai dizer, meu Deus? Amém, meu Deus. Se bem que podia ter impedido que ela chegasse nesses trajes. Amanha! E eu, teu dono? Chegava ela nem mais zumbi. Fifi. Minha paixão escarlate. Ai, Leozinho. Não sei, não. Tenho a impressão que esse casamento não vai dar certo. Meus filhos, estamos aqui para celebrar a mais linda das cerimônias. O casamento. Parem. Parem. Pode parar. Esse casamento não vai se realizar. Certa. Esse homem é um impostor tio avarito. É um trambiqueiro sem ira nem beira que está enganando a Fifi. O seu pé não tem certo, senhor Leonardo Radoso. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus.